Ritmo de festa Ritmo é 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 ritmo de festa O bom menino não faz bico na cama O bom menino não faz malcriação O bom menino vai sempre à escola E na escola aprende sempre a lição O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha Papai do céu protege o bom menino E obedece sempre e sempre à mamãezinha O bom menino não faz bico na cama O bom menino não faz malcriação O bom menino vai sempre à escola E na escola aprende sempre a lição O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha Papai do céu protege o bom menino E obedece sempre e sempre à mamãezinha Papai do céu protege o bom menino E obedece sempre e sempre à mamãezinha A dança do Caribe Mexe com o bumbum Vai um atrás do outro Vai outro atrás de um Na dança do Caribe Tem homem, tem mulher Mulher levanta a perna E o homem bate o pé E o homem bate o pé Gira, gira, gira e torna a gira Roda, roda, volta pro seu lugar Gira, gira, gira e torna a gira Roda, roda, volta pro seu lugar A dança do Caribe Mexe com o bumbum Vai um atrás do outro Vai um atrás de um Na dança do Caribe Tem homem, tem mulher Mulher levanta a perna E o homem bate o pé Gira, gira e torna a gira Roda, roda, volta pro seu lugar Gira, gira e torna a gira Roda, roda, volta pro seu lugar Eu gosto da minha sogra Deixa falar quem quiser Deixa falar quem quiser É minha segunda mãe É mãe de minha mulher Ela trata seus dedinhos Com carinho e devoção É um anjo de bondade Mora no meu coração Eu gosto da minha sogra Deixa falar quem quiser É minha segunda mãe É mãe de minha mulher É mãe de minha mulher Ela trata seus dedinhos Com carinho e devoção É um anjo de bondade Mora no meu coração Quem condena sua sogra Por um motivo qualquer Esquece que a mãe dele É sogra de sua mulher Neste samba eu exalto Num elogio profundo Me pedindo com carinho A todas as sogras do mundo Coríntias Coríntias De manhã na piscina Pescar moreninhas Com olhos de um sol Depois de amanhã É domingo Tomara que seja Um domingo de sol A tarde Vou ver o Coríntias Ensinar essa gente A jogar futebol Da gosto do acerto O Coríntias E ver a torcida Fibrar de emoção É meio Brasil Empunhando a bandeira Alvinegra Do seu coração Quem é que não Vem que o Coríntias Dá seu bom destino De ser campeão Reparem que Enquanto ele perde É porque francamente O juiz foi ladrão É minha opinião Depois de amanhã É domingo Tomara que seja Um domingo de sol Irei de manhã Na piscina Pescar moreninhas Com olhos de um sol Depois de amanhã É domingo Tomara que seja Um domingo de sol A tarde Vou ver o Coríntias Ensinar essa gente A jogar futebol Da gosto Do acerto O Coríntias E ver a torcida Fibrar de emoção É meio Brasil Empunhando a bandeira Alvinegra Do seu coração Quem é que não Vem que o Coríntias Nasceu com o destino De ser campeão Reparem que Quando ele perde É porque é francamente O juiz foi ladrão É minha opinião Coríntias Coríntias Vivo Coríntias Mãez Já Vivo Coríntios Obrigado.